Acionando o Divino Rufino agora ao vivo no Balanço Geral, na semana passada nós mostramos aqui no quadro Ronda Record a preocupação de comerciantes da Avenida Orestino Guimarães, lá na região de Campinas, em que esse rapaz é um homem, foi filmado subindo, escalando uma árvore para chegar ali no topo dos prédios e furtar fiação. Os comerciantes reclamaram aqui e os policiais do 38º Batalhão conseguiram pegar o camarada Divino. Daqui a pouco nós vamos lá com o Divino, mas olha aí, essa é a imagem que mostra o homem escalando uma árvore na calçada para chegar até a Marquise, para chegar até o local ali, o telhado, e do telhado ele acabou furtando a fiação. Eu fui lá, conversei com os comerciantes, mostrei ali a preocupação de comerciantes, e eles estão furtando fiação, furtando aquelas caixas e tampas de padrão, de relógio e tudo mais lá, né? E eu fui lá, conversei com os comerciantes lá, e a polícia deu uma resposta em relação a esse assunto. Agora sim, pois não, Divino? Agora sim, ô Luares, sujeito preso então pelos policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar. Os policiais aqui, ô Luares, já disseram para a gente em outras entrevistas que eles têm um arquivo, uma pastinha ali no computador com todos os indivíduos com os quais eles cruzam aqui na região do centro, na região de Campinas, sujeitos que já foram pegos furtando, roubando, tem lá o nome e a foto de cada um. Então eles pegaram o circuito de segurança, principalmente desse vídeo aí que mostra o sujeito trepando na árvore aí para roubar fiação. Pegaram esse vídeo, analisaram as imagens, fizeram patrulhamento na região e acabaram encontrando ele, um sujeito que é suspeito também de invadir salas comerciais em Campinas para roubar fiação. Ele acabou confessando que tinha mesmo furtado esses fios para vender para um depósito de reciclagem. Foi preso então por furto. A gente sabe, infelizmente, que em breve ele vai estar nas ruas, porque é o que a própria polícia diz, né? Esses crimes de menor potencial ofensivo, como o furto, infelizmente eles não ficam presos, né? Mas está aí a polícia então mostrando o trabalho, mostrando uma resposta à sociedade. O sujeito foi preso e agora está à disposição da justiça. E o pessoal do 38º Batalhão, que é responsável pelo centro de Goiânia, Campinas, tem feito um trabalho da seguinte forma, Divino. Durante aquele trabalho de policiamento normal, eles vão passando, cadastrando os moradores de rua. Aí tira a foto, pega as informações, levanta passagens, quem é procurado pela justiça já leva logo para a delegacia, quem não é, eles cadastram e fotografam. Quando tem um caso desse aí, pela tatuagem, né? Pela tatuagem da perna, do braço ali, eles já olham nas fotos ali, já sabem identificar quem é quem. Então, quando tem ali um crime, eles já sabem até quem é e qual área que frequenta o camarada. Ou seja, esse camarada aí, a gente estava vendendo a fiação num depósito de material reciclável ali mesmo na região de Campinas. Ou seja, só tem o ladrão porque tem o receptador. E aí, a gente continua convivendo com situações assim, infelizmente, enquanto tantos viciados continuam nas ruas. Estava passando a hora de começar a pegar. Você é de onde, amigo? Você quer voltar para a sua casa? Então tá, vamos lá comprar a passagem e você voltar. Agora, e continuam os projetos aí de distribuição de comida para o pessoal, que precisa ter um planejamento e uma organização. A gente sabe que vocês são bem intencionados, mas a própria prefeitura, a própria polícia reconhece que o que vocês fazem hoje não tem organização, no sentido de, às vezes, na mesma noite, o mesmo morador de rua ganha quatro marmitas de órgãos e instituições diferentes. Ninguém come, ninguém janta quatro marmitas. Ninguém janta quatro marmitas. Ou seja, são pessoas e grupos bem intencionados, porém desorganizados. Poderia fazer uma escala, cada dia da semana um vai lá entregar a marmita, cada noite, um entrega pela manhã, outro à noite. Então, assim, do jeito que está, viu, Yuri? Tem uma câmera de segurança ali da próxima ao 1º DP, que tem um comerciante lá que me mostrou umas imagens. Aí ele pegou três moradores de rua e foi fazendo uma avaliação. Esse morador de rua, ele recebeu quatro marmitas e um kit de sanduíche na mesma noite. Aí ele come a carne e joga o resto da comida na calçada. Ou seja, então, vocês que fazem projetos sociais, reúna vocês com a prefeitura e estabelece, olha, segunda-feira é meu grupo, terça-feira é meu grupo, quarta-feira é meu grupo, beleza. A gente não é contra o trabalho que vocês fazem. A gente critica a forma que vocês fazem de levar todo dia. Se chega lá na calçada, é marmita cheia de comida para tudo quanto é lado. Ou seja, acaba jogando dinheiro fora. Acaba jogando dinheiro fora. Dinheiro que poderia estar sendo usado em outra coisa, está sendo usado para um morador de rua jogar comida na calçada. Obrigado, Divino. Parabéns aí aos policiais do 38º Batalhão.